Hoje é dia de teste, e o teste de hoje é sobre o novo acordo ortográfico. Vamos ver se você acerta todas as questões. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes, e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nadinha. Para a aula de hoje, eu trouxe três questões sobre o novo acordo ortográfico. A última reforma pela qual a língua portuguesa passou, porque o acordo já não é mais tão novo assim. A última reforma está em vigor desde 2009, mas muitas pessoas ainda não se acostumaram com a grafia de algumas palavras. Para nós, brasileiros, pouquíssimas palavras sofreram alteração, cerca de 0,5%. As mudanças ocorreram principalmente em relação à acentuação e ao hífen. Vamos ver se você assimilou bem as alterações. Primeira questão do nosso teste de hoje. Cada questão traz aqui duas palavras. Então, vamos lá. A frase é a seguinte. O herói não precisa de um ato heróico todos os dias. E aí, como se escreve herói e como se escreve heróico? E aí, qual a alternativa correta? Eu vou começar a explicação, mas se você precisar de mais tempo para pensar, é só pausar o vídeo. A alternativa correta é a letra C. Porque os ditongos abertos EI e OI perderam o acento apenas nas palavras paroxítonas, que é o caso da palavra heróico. Quando você divide as sílabas da palavra heróico, fica assim. E-R-O-I-CO. Então, veja que o ditongo aberto OI está em uma palavra paroxítona, que tem a penúltima sílaba mais forte, ROI. Então, aqui, por isso, heróico perdeu o acento. Já a palavra herói permanece acentuada, porque o ditongo aberto OI está em uma palavra oxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a última. Quando você divide as sílabas de herói, fica assim. E-R-O-I. Qual é a sílaba mais forte? ROI é a última. Então, herói não perdeu o acento, mas heróico perdeu. Então, fica assim. O herói, com acento na letra O, não precisa de um ato heróico, sem acento nenhum, todos os dias. Segunda questão do nosso teste de hoje. A frase é a seguinte. Eles sempre vêm de carro. Aqui é uma flexão do verbo vir, no sentido de deslocar-se, chegar. Por isso, não vem o caos dos transportes públicos. O segundo espaço deve ser preenchido com uma flexão do verbo ver, com o sentido de enxergar, olhar. E aí, como se escrevem essas flexões? Letra A. Letra B. E vem dois Es, com acento circunflexo, também, no primeiro E. Letra C. Lembrando que o primeiro espaço é uma flexão do verbo vir, e o segundo espaço é uma flexão do verbo ver. Vamos às explicações. Não se usa mais o acento circunflexo das palavras terminadas em E, E, M. São as flexões dos verbos ler, ver, dar e crer. Então, quando nós temos aí dois Es e o M, nós não colocamos mais o acento circunflexo. Mas, permaneceu o acento circunflexo da terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, dos verbos vir e ter. Então, aqui nós temos Eles sempre vêm. Então, aqui a terceira pessoa do plural, veja aí, eles, do presente e do indicativo, do verbo vir. Portanto, essa flexão verbal permanece acentuada. Eles sempre vêm de carro. Um E só e acento circunflexo. Então, ele vem, singular, sem acento, eles vêm, plural, com acento circunflexo, no sentido de eles se deslocam, eles chegam, ok? Segunda parte da frase. Por isso, não vem, aqui a flexão do verbo ver. Aqui perdeu o acento circunflexo, mas se escreve com dois Es. Por isso, não vem o caos dos transportes públicos. Então, a alternativa correta é a letra C. Primeiro vem com um E e acento circunflexo, terceira pessoa do plural, do verbo vir. E o segundo vem, sem acento circunflexo, dois Es, é também a terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, só que do verbo ver. Sabe como eu fiz a associação de pensar, assim, que o verbo ver, essa flexão do verbo ver, tem dois Es? Uma coisa boba, mas que pode servir para você se lembrar. A gente enxerga, a gente vê com dois olhos. Então, essa flexão, o verbo ver, a gente pronuncia da mesma forma que essa flexão do verbo vir, né? Eles sempre vêm de carro, mas o verbo vir, um E só. Por isso, não vem com os dois olhos, então, dois Es, o caos dos transportes públicos. Alternativa correta, letra C. A terceira e última questão do nosso teste de hoje é sobre hífen. E a frase diz assim. Preciso ir à farmácia para comprar o meu antirrugas e um antiinflamatório. E aí, como se escrevem as palavras antirrugas e antiinflamatório? Letra A, antirrugas com um R só e antiinflamatório com um I só. As duas palavras, tudo junto, sem hífen. Letra C, antirrugas, dois R's, tudo junto. E antiinflamatório, dois I's, tudo junto também. E por fim, letra D, antirrugas, dois R's, tudo junto. E anti-ífen, inflamatório. E aí, qual é a alternativa correta? Vou começar pela explicação de antirrugas. Quando nós temos um prefixo terminado em vogal, que é o caso de anti, termina com a letra I, e a letra I é uma vogal. E o segundo elemento começa com R ou S, que é o caso de rugas, que começa com a letra R. Nós juntamos esses dois elementos, ou seja, o prefixo, com a palavra e duplicamos a letra R ou a letra S, se a segunda palavra começar com S. Então, isso aconteceu aqui em antirrugas. Antirrugas é um prefixo que termina com vogal e rugas é uma palavra que começa com a letra R. Juntamos tudo e duplicamos a letra R. Por isso, antirrugas, tudo junto, dois R's. Agora, sobre anti-inflamatório. Aqui nós temos um prefixo que termina com a letra I, anti termina com I, e um segundo elemento que começa com a letra I. Inflamatório começa com a letra I. Então, eu preciso usar o hífen para separar essas duas letras iguais. Então, anti-hífen-inflamatório. Então, sempre que eu tiver duas vogais iguais, eu vou separar com hífen. Há exceções. Com os prefixos CO e RE, eu junto tudo sem hífen, como é o caso de reeleição. Então, RE é um prefixo que termina com a letra E. E eleição começa com a letra E, mas mesmo assim eu junto tudo e fica ali os dois E's. E também com o prefixo CO, como coordenação. Também não tem hífen, eu coloco os dois O's juntinhos. Mas, se não for os prefixos RE e CO, eu devo usar o hífen para separar essas duas vogais iguais. A alternativa correta é, portanto, a letra D. Preciso ir à farmácia para comprar o meu anti-rugas, tudo junto, dois R's, e um anti-inflamatório, anti-hífen-inflamatório. E aí, quantas questões do nosso teste você acertou hoje? Se você não está inscrito no canal, mas gosta muito dos nossos testes, inscreva-se agora mesmo, para não perder nadinha. Aproveite e deixe o gostei neste vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade e gratuito aqui para todo mundo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!